É isso aí gente, uns fazem porque precisa, outros no meu caso, graças a Deus, que a vocês fãs deram condição, eu faço porque eu amo, porque eu gosto, mas a gente tem que respeitar a classe dos caminhoneiros. O sabonete que você toma banho foi o caminhoneiro que trouxe, o móvel da tua casa foi o caminhoneiro que trouxe, a cama que você dorme foi o caminhoneiro que trouxe. E assim, é uma classe que eu vejo que são considerados muitas das vezes como louco, os caras que fazem horário de madrugada, perdem aniversário da família, perdem formatura de filho, sabe? Então a gente tem que dar mais valor. Fala aqui como cantor, tá? Eu sou cantor, eu sou caminhoneiro de coração, nas horas vagas. Vocês sabem, não preciso falar, porque eu não preciso disso aqui, eu faço aqui por paixão, porque eu amo. Que é a classe dos caminhoneiros. O que precisar de mim e do Cristiano, pode ter certeza. Logo eu vou fazer uma música em homenagem a vocês, que isso aqui não é publicidade, não. Não tô fazendo, não. É pro povo que tá olhando ter um pouquinho mais de respeito e admiração, certo? Tem muito cara que faz isso aqui, cara, pra defender o pão de cada dia. E é diversos problemas na estrada, passa dias e dias longe de casa, com saudade da família. Às vezes, a carga lá tá cheia, tem que chegar no horário. Não consegue nem tomar banho. Não consegue tomar banho, o cara tem que fazer uma linha pra chegar no horário, pra conseguir pagar uma parcelinha no caminhão. Olha o dismo desse que tá. Então, vamos abrir o olho, gente, pra quem realmente faz o progresso acontecer. Ó, caminhoneiros do Brasil inteiro, ó, minhas mais saudosas e lindas palmas pra vocês. Vocês são os verdadeiros heróis da estrada, viu? Beijo no coração e conta com esse negro ré aqui, ó. Eu faço por paixão. Eu tô porque eu gosto, porque eu tenho paixão. Eu tenho paixão por isso aqui. Como é que fala? O coração, o lugar do coração é a bomba injetora que fala mais alto. Então, tamo aqui, ó. Graças a Deus, ao meu trabalho, à música, tem a oportunidade de tá disfrutando isso aqui hoje. Mas tem muita gente que tá aqui porque precisa. Não tá pra fazer graça, não tá pra nada. Então, ó, caminhoneiros do Brasil inteiro. Beijo do Zeneto Cristiano, tá? Obrigado pelo que vocês fazem. Obrigado por ser quem vocês são na sociedade. Um beijo. Tamo junto.